Oi! Hoje eu vou levar vocês comigo pra uma viagem que eu fiz pro Espírito Santo. Mas eu vou levar mesmo, assim, passo a passo, em toda a minha rotina de viagem. E onde é que a gente vai começar? No banheiro, afinal, eu preciso me arrumar, né? Hoje eu escolhi usar um mousse em spray da L'Oreal, Tecnicart número 4. Ele vai direto na raiz e deixa um super volume. É só aplicar, espalhar e passar o secador. O cabelo fica lindo. A parte mais difícil pra mim de me arrumar não é cuidar da pele. É conseguir me concentrar com essas coisas, essas coisas fofíssimas, fazendo gostosuras. Olha só isso. Eu também tô usando uma base queridíssima, que é a Nude Air da Dior. Ela é uma base serum e fica super natural. Além de durar o dia inteiro. Mesmo quando você vai precisar viajar, passar tempo no ar-condicionado, na praia, no avião, enfim. Ela dura muito tempo. É perfeito. Eu chamei um Uber e pra minha surpresa, a gente pegou o maior trânsito. Eu não sei quanto a vocês, mas eu amo ficar no Instagram enquanto eu tô no trânsito. Parece que o tempo passa muito mais rápido. O aeroporto que eu geralmente uso pra pegar voos nacionais é o de Congonhas. Ele é mais perto da minha casa e aí mais fácil de chegar. E olha só o que que abriu em Congonhas. Um Starbucks. Eu sou apaixonada por Starbucks. A minha bebida preferida de lá são os refreshers. Já deu pra notar que a gente chegou em Vitória, né? Tudo mais colorido, céu azul, mais alegre, menos cinza. Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui pra gravar um vlog e vocês já viram um pedacinho de como foi a minha chegada até aqui. E finalmente eu cheguei em Vitória. Fui lá na casa da Jo. Foi! A gente comeu uma omeletinha delícia, com uma tacinha de champanhe, assim, super ricas. E viemos tomar o quê no shopping? Açaí. O açaí aqui é bem diferente. É desses que você pode colocar um montão de coisa. Eu escolhi a minha combinação preferida. Açaí com leitininho, banana e morango. Ai, ficou uma delícia! Gente, olha só o tamanho desse açaí. Meu Deus, é muito grande! Hoje é o dia de comer uma das coisas mais típicas aqui do Espírito Santo, que é a moqueca. Só que ao invés de só ir comer a moqueca, a gente decidiu vir aqui e ver como as panelas são feitas. Uma tradição que é passada de geração em geração, de mãe pra filho, pai pra filho. E as paneleiras estão fazendo as panelas. Tudo começa quando chega esse monte de argila. Então primeiro eles fazem a moldagem dessa argila. E olha, dá muito trabalho deixar a panela perfeitinha. Depois eles queimam essa panela durante 3 horas a céu aberto pra ela ficar bem cozida. E por último, eles impermeabilizam a panela com uma tintura de tanino, que é extraída da casca do mangue vermelho, que dá essa coloração preta pras panelas. Olha só que panelão gigante! Nossa, cabe umas 10 karens ali dentro. É literalmente pra fazer um ensopado de karens. E é muito legal que as paneleiras e paneleiros, também tem homens fazendo panela, eles fazem um trabalho incrível. Além das panelas tradicionais, também tem alguns modelos que são decorados, lindos, lindos, lindos. Vale muito a pena você levar uma dessas panelas como lembrança pra casa. Outra coisa super tradicional do Espírito Santo que a gente foi ver, foram as desfiadeiras de caranguejo. É um trabalho super difícil, tem que ter muita paciência, porque você vê o caranguejo e ele parece grande. Mas na verdade ele tem pouquíssima carne. E imagina que elas tem que desfiar cerca de 1 kg de caranguejo pra ganhar bem pouquinho. Mas ainda assim é uma parte muito legal da cultura pra você conhecer. E você pode ver que tem caranguejo em todo lugar. Caixinha de siri, então é muito legal você ver como é feito. Mas a gente só comeu caranguejo desfiado. E agora a gente vai comer uma casquinha de siri pra ver se é boa mesmo essa casquinha ou não é. Aí a gente saiu pra jantar e olha só quem tá aqui. A sua Joaninha. E olha quem está esclado. E você, bota de Natalha. E a gente veio jantar e eu decidi que eu estou aqui e eu tenho que comer caranguejo. Eu nunca comi, mas tá todo mundo falando das pernas cabeludas dele. Que vai ser muito nojento, que eu não devia pedir e tal. Mas eu acho que eu devia pedir. Essa é a minha oportunidade, entendeu? Então vai ser... Gente, o bicho é muito cabeludo. Olha só. Olha essa perna. Olha aqui, ó. Tô dando zoom, né? Aqui vem o escaranguejo. Daí vem um martelinho, né? E uma tábua pra tomar saia e eles quebrarem e não quebrarem tudo. Nossa, eu nasci pra isso, ó. Gente, olha só. Tá passando um trenzinho aqui na sacada. Olha ele lá. Depois de jantar, a gente foi passear no Triângulo. Lá tem muitos barzinhos e baladas. E a gente sentou em um deles e eu pedi um drink frozen com tequila e tangerina. Chamado Vale Del Chaco. É muito gostoso. No dia seguinte eu acordei e a Joa me ensinou hábitos saudáveis. Tomar uma colher de chá de clorofila diluída em água três vezes por dia é tão bom, mas tão bom que chega a mudar a nossa vida e a saúde. E olha que nem tem gosto ruim. Aliás, quase não tem gosto de nada. Depois foi a hora de me arrumar pra gente ir almoçar com uma amiga super querida que eu conheço há um tempão. E ela já chegou a editar meus vídeos, a Yolanda. Eu também conheci a namorada dela, a Lu, o primo super estiloso, o Marcos. Bom, aí a gente almoçou... Aí a gente almoçou e agora eu vou visitar um dos pontos turísticos mais famosos daqui que é o Convento da Penha. Então eu vou levar vocês pra conhecer um pouquinho. Aqui no Espírito Santo a religião católica ela é muito forte. Então tem muitas coisas aqui, eles acreditam muito em santos. Principalmente na Nossa Senhora da Penha que é a padroeira do estado. Então, este é o convento dela. Gente, ó. Então aqui do convento tem uma visão incrível da cidade. Ali é Vitória. Vitória é uma ilha, né? Então tem três pontes que ligam a cidade. Essa daqui é a principal delas, que é a ponte terceira. Terceira ponte. A subida pro convento é muito linda. E o legal é que dá pra você ver Vitória inteira. Tanto subindo quanto lá de cima. Uma coisa importante é pra você subir com o sapato fechado. Porque eu subi de sandalinha e apesar da caminhada não ser longa, ela é bem escorregadia porque são pedras. Então vá com o sapato confortável pra você não correr o risco de cair lá. Mas lá é muito lindo. Tanto a vista quanto o convento em si. Tem muita história e coisa legal. Uma das coisas mais legais é que tem o mural dos milagres. Que é um mural cheio de plaquinhas de agradecimentos por causa de milagres que foram feitos ali. Hoje não se pode mais colocar a plaquinha. Tá proibido. A última plaquinha que tem no mural é de 2002. Mas não é porque não pode mais pôr plaquinha hoje que o mural perdeu a graça. Ele ainda é lindo e tem muitas energias boas de tanto agradecimento. Aí a gente veio na loja de chocolate de garoto. Dá pra ter aqui tudo amarelinho. Eu queria visitar a fábrica, mas não pode gravar lá dentro. Não pode nem tirar foto nem nada. Daí eu dei uma desanimada. E vou levar vocês então pra conhecer a loja. Que pode gravar e tirar foto. Vamos lá. A loja é muito legal e tem uma infinidade de chocolate. Chocolate avulso, chocolate em caixa, chocolate embalagem especial. Tem um milhão de embalagens especiais. E também tem outras coisas que não são bem chocolates, mas são produtos com a marca garoto. E aí tem camiseta, guarda-sol, guarda-chuva, cadeira. Tem um pouquinho de tudo. E tem até uma aparelhinha de barro, ó, com bombons. Eu achei uma gracinha. Porque tem todas as coisas... Todas as coisas não. Tem duas das coisas legais do Espírito Santo. Chocolate e as paneleiras. Aí eu aproveitei a Liquida Farm pra fazer comprinha. Comprei um colar de concha e um par de brincos super charmosinho. Também comprei uma saia de caju, que é uma gracinha. É cintura alta e retinha. Vai usar muito assim. Comprei essa blusa também, que eu já tava de olho no site. E aí eu achei na loja e falei, é você. E esse vestido super colorido e soltinho, muito verão. Ele é uma gracinha. E comprei uma camisetinha super básica na Zara. Mas ela tem uma estampa muito fofa de óculos e drinks e avesinhas, ararinhas. Olha, é uma gracinha. Fiz comprinhas e eu estou aqui maravilhosamente um boto cor-de-rosa com máscara dos cílios. Eu caí no erro de trazer uma máscara super à prova d'água. E ela é super à prova d'água, é super à prova de demaquilante, é super à prova de tudo. Então eu tô lutando contra ela pra ela sair e ela não sai. E olha, vocês estão vendo que eu sou um botinho cor-de-rosa, né? Por mais que eu use protetor, o clima daqui, é tudo, né? O ar, tudo mais, irrita muito a minha pele. Então eu fico assim. E aí hoje eu vou passar um troço na cara ainda, nem sei o quê. Tenho que demaquilar meu olho que tá horreroso ainda. Bom, enfim, chegamos em casa, fiz comprinhas, andei no shopping, tomei suquinhos. E agora a gente tá indo pro site de uma amiga minha, que é a Yolanda. A Yolanda eu conheci porque o Ivan Adriel lá da Irlanda, que é um meu amigo lá de longe, me apresentou. E aí eu vim aqui e eu nem lembrava, gente, que ela morava aqui. E quando eu cheguei aqui na cidade ela falou, você não é minha pessoa? Aí eu falei, meu Deus. Enfim, a gente tá indo pro sítio dela e a gente vai passar o restinho do fim de semana lá. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu preciso ir um dia na praia, cara. Eu vim pra uma cidade de praia, não ir na praia é um crime contra a sociedade. Então a gente tá planejando voltar domingo cedo pra eu ir na praia. Tomar banho, água salgada, um suzinho maravilhoso. Eu trouxe um monte de biquíni saída de praia e não usei nada, tô muito enteada. E bom, eu escolhi um look super fofinho. Eu escolhi um short que eu comprei na Farm, tem um tempo. E aí o que eu tô usando pra deixar o meu cabelo assim, naturalzinho e com esse look de praia é esse K-Spray Aporté da Kerastase. Eu tô amando muito ele, tô achando que deu um efeito muito legal no meu cabelo. E sem pesar, sabe? Sem ficar ruim. Mas ele deixa o cabelo um pouquinho duro, assim, bem de leve. Na verdade depende de quanto dele você usar no seu cabelo. E ele também deixa um pouco de frizz no cabelo, então você tem que maneirar. Eu uso uns três espirradinhos, sabe? Um de cada lado e aí eu levanto assim o cabelo e jogo por baixo. E aí pra mim fica perfeito. Aí a gente viajou e eu fiquei apaixonada pelo sítio da Yor. Pra começar, a decoração da casa era impecável. Tinha as coisas mais fofinhas do mundo e eu já quero a minha cozinha igualzinha a essa daqui que eu tô mostrando pra vocês. E aí também tinham coisas engraçadas, tipo essa Mona Lisa, meio cigana, meio Mulher Maravilha. E outra coisa que eu amei foi o jardim. Eu tô louca pra fazer um mini jardim aqui na minha varanda. Então sempre que eu vou pra algum jardim, pra algum lugar que tenha matinho, plantinha, eu fico paquerando, assim, imaginando quais dessas plantas vai ter na minha casa também. Em breve o jardim na minha casa estará pronto, vocês vão ver. Bom, hoje é um novo dia e a gente dormiu ontem, comemos uma comida maravilhosa. E hoje nós estamos saindo de aventuras. E Yolanda, conta pra gente o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos pra Pedra Azul, região das Serras Capixabas, conhecer a Pedra Azul, fazer a Rota do Lagarto. Já me avisaram que fomos comer um negócio chamado... Socol, cá. Socol, cá. Não, é Socol? Socol. Eu sou a cá. Então vamos comer Socol. Vamos comprar Socol. Tem que levar pra São Paulo, apresentar isso pras pessoas de lá. E agora estamos esperando a Jô. Jô. Jôzinha, sai daí. Jô, só falta você. Sério? Sim, vamos, vamos, vamos. Vamos, só o segundo. Pela primeira vez eu estou atrasada. Vamos, 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 vamos. Tô te dando apoio. Obrigada. Aí a gente pegou a estrada, tédio e a gente faz o quê? Falsete. Somos muito talentosos. Vale bem, eu falo. Mas falei de... Até chegar no sítio da Tia Cacilda, tinha uma vista linda. Essa pedra azul do lagarto é muito linda. A parada do dia foi no sítio da Tia Cacilda. Assim, é um sítio e ela é uma senhoria muito simpática. E ela faz o melhor Socol. Não sei, não provei outros, mas é um Socol muito incrível. Uma das melhores coisas que eu já comi na vida. É tipo um salame de porco defumado e é maravilhoso. E outra coisa muito legal é que não só isso, ela também faz uns antispastos. Umas pastinhas pra você comer com torrada, que são maravilhosas. Eu tô voltando pra casa com tanta comprinha. As comprinhas ali, ó. Botei comprar uma mala pra eu poder voltar pra casa, mas não resistia. Muito bom. E é o tipo de coisa que você só vai poder comprar aqui. E aqui também tem limoncello, que é uma bebida típica italiana. Que é tipo um digestivo pra você tomar bem gelado, assim, praticamente frozen. Depois de refeições. E ele meio que faz a digestão e te alivia. Você não fica com aquela sensação de corpo pesado, sabe? E aqui eles fabricam também. Eu tinha trago alguns da Itália, pra eu beber lá em casa. Só que já tinham acabado e eu tava tipo, ai, eu vou ter que ir pra Itália de novo. E não precisa. Aqui tem. Só que o daqui é um pouco diferente dos que eu trouxe da Itália e tomei. Porque ele tem mais gosto de limão siciliano e menos álcool, menos forte. Então eu achei ele mais gostoso. Mas eu acho que é mais uma preferência pessoal. Mas muito, muito bom. Aí, voltando pra Vitória, Vila Velha. Olha a dedicação desse castelo de areia gigante que essas pessoas tão construindo. Olha isso. É muito grande. A gente deu uma passada super rápida na praia. Só pra dizer que não foi mesmo. Eu gostaria de ter passado mais tempo. Mas a gente foi comer uma moqueca super incrível de um restaurante chamado Atlântida. Eu nunca tinha comido uma moqueca antes de vir pro Espírito Santo. Porque as outras que eu tive oportunidade de comer eram as da Bahia. E as da Bahia tem muita pimenta. E as do Espírito Santo não tem esse tempero forte. Elas só tem coentro. Então são muito mais suças pra quem não curte pimenta e comidas apimentadas e fortes. E depois de comer, aeroporto e casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu tentei fazer um formato um pouquinho diferente. E me diz o que você achou. Você gostaria de ver mais vlogs assim? Um beijão. E até a próxima. Galerinha, não se esquece de me seguir lá no Instagram, Snapchat, Twitter. Nas redes sociais todas. É tudo cabaque. Enquanto você tá aí pensando o que eu vou assistir agora. Eu tô lá postando um monte de coisa incrível. Mas eu tô perdendo tudo. Então vem logo. E acessa o meu blog. Ele é o melhor do mundo. E aí beleza. Ponto com. Beijo.